A noite de lua cheia é quase imprescindível Na silhueta do seu corpo eu vejo o invisível O vento traz de seus cabelos um cheiro suave E eu te juro amor eterno nesse instante Que mágica tem os seus beijos que me enlouquecem Seu jeito de fazer amor que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto e tudo o que preciso Eu não seria o mesmo se eu não te encontrasse É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro em minhas tempestades E quando de loucura e medo eu fico sem saída Você me acalma e ilumina minha vida É por amor que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis É por amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é total Quando o amor dorme e acorda contigo Quando é seu companheiro e amigo É verdade é verdade É por amor que os corações se tornam tão indivisíveis É por amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante É por amor que eu estou contigo e vivo cada instante